Olá, olá caros amigos veedores do Ratos de Cinema, eu sou Patrícia Costa. Me diz uma coisa, quem nunca sonhou com aquela herança, com aquela bolada inesperada? Quem nunca jogou na mega cena da virada ou ficou naquela expectativa sonhando com uma riqueza de repente, com ficar milionário do dia pra noite? Bom, quem nunca passou por isso, meus amigos, está vivendo essa vida muito bem, obrigada. Mas pra nós, meros mortais, que estamos aí na expectativa de ganhar aquele milhão que ninguém sabia que tinha, esse filme Tô Rica, ele traz algumas conexões legais com a vida real, né? Essa expectativa de você enriquecer fácil, enriquecer rápido. E ele traz agora uma sequência. O primeiro filme explora essa ideia de de repente essa moça ficou rica, e nesse segundo filme ela volta, só que agora já cheia da grana e vivendo essa vida diferente, né? A primeira parte do filme explora como que ela tá vivendo a vida agora. E o filme vai caminhando por uma série de questões. Eventualmente, ela vai ter um problema que vai fazer com que ela retorne pra comunidade onde ela cresceu, onde ela vivia antes de enriquecer. Ela tem o mesmo nome que você e agora tá alegando que a fortuna foi pra ser a minha errada. Tô pobre! Uma coisa que é muito legal é essa questão de que muitas vezes a gente enriquece, muda de bairro, muda de casa, mas a gente não perde certos hábitos, né? A gente não perde os amigos, a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, ela continua fazendo as unhas com a mesma manicure na comunidade onde cresceu, continua com os mesmos amigos. Isso é muito gostoso de ver. Só que ao mesmo tempo, essa primeira parte do filme é muito lenta. Você leva muito tempo construindo isso e infelizmente as piadas não são tão boas. O filme não entrega muito bem esse primeiro momento, acaba sendo longo demais. Uma outra coisa que eu achei principalmente dessa primeira parte é que ficou tudo caricato demais, né? É uma personagem caricata. Mas essa caricatura agora da pobre que virou rica foi levada ao extremo de uma maneira que é pejorativa, sabe? De uma maneira que eu achei que é muito negativa, que dá sempre essa ideia de que a pessoa pobre não vai saber se comportar nos lugares, a pessoa pobre... Então, assim, é muito... isso eu acho que foi uma coisa que foi pesada na mão e ao mesmo tempo que as piadas não funcionam, a caricatura ficou excessiva e deu um peso ruim. Quando o filme vai caminhando pra segunda metade, né? Da metade do filme pro final, o filme vai ganhando um outro fôlego à medida que ela começa a enfrentar esses outros desafios e volta pra essa vida que ela tinha antigamente. Qualquer pessoa que tenha passado por qualquer uma dessas situações, de você ter que pegar um transporte público, de você ter que pegar um transporte alternativo, cara, a pessoa com certeza vai se identificar muito. E é justamente nessa parte do filme que as piadas são entregues, que você se diverte mais e consegue se relacionar melhor com aquela história. Você quer esses garfinhos de plástico? São engraçados, sabia? Vocês querem jogar fora o negócio, vocês oferecem pra empregada. Uma outra coisa legal nisso é que ela aproveita, né? Isso tem sido uma característica da Samantha Smooth ultimamente, ela é uma pessoa muito engajada politicamente, e ela aproveita essas questões do filme pra levantar questões com relação a questões políticas da vida do dia a dia, né? As dificuldades no transporte, essa questão de você... Ah, como é que você negocia seu salário com o patrão? Como é que você negocia as suas condições de trabalho? Como é que os trabalhadores são explorados pelo patrão? Então você tem no filme, que é uma coisa curiosa, né? Que eu realmente não esperava de um filme desse tipo de comédia. É claro que vários filmes exploram esse tipo de coisa, mas em filmes que tem um tipo de comédia mais escrachado, um tipo de comédia mais pastelão, que é o caso desse filme, você não espera esse tipo de abordagem, né? Então é muito legal de ver essas questões políticas sendo visitadas nesse filme. E isso que faz o diferencial, fazendo com que essa segunda metade do filme seja muito melhor. Tem um lugarzinho aí pra eu ficar, amiga? Eu tô pobre, problema na justiça e solteira. Quem vai me querer, Luan? Quem? Além da Samantha Schmutz, o filme conta também com outros personagens, outros atores que são grandes conhecidos do público, né? Um grande destaque, ao meu ver, ficou pro Rafael Portugal, Evelyn Castro, que são, cara, incríveis, que realmente são capazes de arrancar algumas gargalharas, algumas risadas durante o filme. Com a participação que nem muitas vezes não são tão grandes, mas sempre que eles estão em cena, eles roubam a cena, com certeza. Bom, o filme também conta com a Catiucha Canoro, que também tava no primeiro filme, Anderson de Rize, Marcelo Melo Jr. O filme é dirigido pelo Pedro Antônio e tem cerca de uma hora e quarenta. É um filme, assim, que, né, pra quem curte esse gênero de comédia nacional, que é um gênero que tem aí um vasto catálogo, né? Com certeza você vai curtir, vai ter situações com que você vai se identificar, mas, gente, a verdade é que existem outros exemplares que são um pouquinho melhores do que Torrica 2, né? O primeiro filme, eu acho que ele funciona muito melhor, mas o Torrica 2, ele consegue algum fôlego, principalmente no final. Então, mesmo que hoje Torrica 2 fique com apenas dois queijinhos, eu acho que todas as produções, elas são importantes. Elas estão aí gerando emprego, gerando renda, movimentando a nossa economia. E tem gente que vai gostar, tem gente que vai adorar, tem gente que vai discordar de mim. Se você discordou, deixa aqui seu comentário, vamos desenvolver, vamos debater. E se você gostou, se você concorda comigo, também dá esse apoio. Nossos canais de comunicação estão abertos, acompanha a gente, tem nossos outros vídeos especiais sobre diversos temas. Então, fique ligado aqui no nosso YouTube, nos nossos canais, para você saber tudo sobre cinema. Até a próxima! Ai! Olha aí, o joelho na minha bunda. Torrica 2 Tchau! 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 Obrigado.